Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Olá no Ceará, bola. Eu acho que Ceará é o estado mais criativo pra nome, velho. É, cara. Puta que pariu, tem uns nomes lá que são maravilhosos. Eu vou pra plateia na hora, como é que é o teu nome? Roger Zé Benilson. Oi? É uns nomes assim, né, velho? Fala os nomes de uns, brother. Só lá em Cuncas tem John Charles. John Charles. E é meu irmão, é meu irmão ainda. Sabe como era pra ser meus nomes? Minha mãe levou pro meu pai escolher, era Alan Jones. Alan Jones, piloto, piloto de Fórmula 1. Era Crisóstomo. Crisóstomo bonito. Crisóstomo. Ou Herácliton. Herácliton. É, meu pai disse, não, eu quero que seja Délio, que era o ministro da aeronáutica na época que eu nasci. Délio. Herácliton. Olha que nome lindo. Mas só em Cuncas tem lá, ó, tem Priscilo, tem John Charles, tem Elvis Presley, Tavares. Tem o Elvis? Tem, Elvis Presley, Tavares. Elvis Presley, Tavares. Clinton. Tem o Clinton? Clinton tá lá. Tem o Clinton. Pra muitos, Clinton. Clinton. Eu preciso, nós precisamos viajar pra Cuncas, Tavares. Cuncas é massa. Cuncas é massa, sabe? Deve ser maravilhoso. Cuncas tem uma das coisas mais incríveis que tem lá, não é expandido isso aqui ainda em São Paulo, conhecido. Chamamos careta na Semana Santa. É muito massa, cara. Cultural, sabe? Tem no Nordeste. Em Cuncas a gente preserva até hoje. Que na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, todo mundo, os cabras, os cabras se vestem de mulher, botam tipo uma saia, um chocalho do lado, botam uma careta e saem pedindo em mola pro povo. Tá. Saem pedindo. Aí o pessoal dá um quilo de feijão, um quilo de arroz. No Rio chama de arrastão isso aí. É, mas lá eles fazem normalmente com uma arma de fogo, né? É, no Rio e arrastão na praia, rola muito esse troço aí. Agora você criança, vendo esse monte de gente andando na rua, com um chicotão aí, ele sai pedindo. Aí no sábado de Aleluia eles fazem um Judas, botam o Judas, faz um círculo, colocam no Judas o dinheiro arrecadado no bolso do Judas e faz com as comidas, uma cestinha, uma sacolinha com comida. Tá. E botam no círculo aqui. Qual a função deles? Ficar com o chicote protegendo a comida. Qual a função do povo? Pegar. Entrar e tomar chicotada. Puta, tem que gravar isso. É que eu quero pra você, cara. Como é que a gente não gravou isso? Mas eu quero ficar dando chicotada. É, cara. É, tá aqui dentro do círculo. Que do caralho. Levar o Gui Santana, que o puta passa fora. Aí Gui. Ele vai querer pegar todas. Nossa. E aí? Aí você põe o pé dentro do círculo e ele já pode te chicotar. Tá. Aí tem uma linha lá que você passou e não pode mais bater, mas enquanto você tá lá dentro, você leva chicotada. Você vai tomando. Você leva chicotada. Como é que é o nome desse... Cara, que maravilhoso. Os caretas, chama os caretas. Que maravilhoso, cara. Os caretas em cuncas. Pode pegar os caretas aí em cuncas, eu acho que não tem gravado não, mas tem os caretas aí. A galera sai levando chicotada. Cara, que demais. Teve um cara lá que entrou, cara. Ele entrou. Quando ele entrou, ele pegou a cestinha dele aqui, ó. Aí o filho dele foi estar com a chicotada mesmo no saco de feijão. Vazou todo o saco de feijão. O outro filho dele deu nas costas. Pá! E ele disse, é pra comer amanhã, fela da puta. Se tiver trecho aí, pode pôr o cuncas. Olha o chicote. Olha o que é maravilhoso. E já tomando. Zaque, pode pôr aí. Bota caretas é assim. Será que você aguenta? Por favor. É, cara. Eu já tô apaixonado. Já quero gravar isso. O cara deu uma lambada no outro já aqui, velho. Mano, olha isso. É igual aquela pôr de guerra de espada, né? Também que a gente gravou muito. Cruz das almas. Cruz das almas, né? É. Eu acho os caretas mais emocionantes, cara. É mais emocionante. Porque os caras entram pra pegar um pedaço de cana, cara. Os caras estão com fome pra caralho mesmo. Não tem auxílio emergencial naquela pôr, não? Não, cara. Você pode ir lá na roça e pegar de graça. O dele é maravilhoso. Vamos ver aí. Você já participou dessa porra? Eu só apoio. Eu só apoio. Eu sou apoiador. Precisa de patrocínio. Mas nunca se pintou. Por quê, cara? Cara, eu juro. Você vai não perder a cultura. Quando é que... Quando é que... Na Semana Santa que rola isso? Na Semana Santa. Porque no sábado de Aleluia... Na sábado de Aleluia. Na sexta eles passam pedindo, no sábado eles fazem... Meio-dia? Meio-dia, né? Não, é de noite. De noite? De noite. Mas quem tá de dia? Não, tem uns que é de dia, tem uns que tem lugar que não tem iluminação. Tem que ser de dia. É que geralmente a malhação de Judas é no sábado meio-dia, né? É. É meio-dia, que é o sábado de Aleluia, né? Meio-dia que no Rio a gente malhava o Judas. Só que é mais demorado. Entendi. Porque a comida você pega e corre, quer ficar na beirada. Agora o Júlio você tem que entrar e vai levando chicotado. Chicotado até pegar lá, Cancão. Cancão de lá. Cancão, boa vez, botou um capacete. Jogou um gibão de couro, meu irmão. Os caras dando chicotada, chicotada de lá aqui, ó. Pegando aqui. Na casinha, na moralzinha. Os caras chicotam, chicotam, chicotam até sair de lá. Saltou do lampeado, mas pegou. Tem aí, pode jogar. Que loucura, velho. Vai voltar aqui pra gente ver essa porra. Olha que isso. Olha que massa. Olha que da hora. Isso é diversão. Vai, motoboy. Isso é diversão. Olha aí, olha os cabos aí. Olha o tanto de comida, velho. Olha a massa de... Olha a cachaça ali, ó. Cara, comida pra caramba, irmão. E agora, galera, olha aí. Vamos ver. Olha os caretos lá, tá vendo? Os cabos encaretados. Ah, com a carinha ali, isso aí. Esse tá rodando já o chicote. Isso aí já tá esperando, só esperando. E esse ali tá fazendo moída, ó. Olha, pegou. Pegou, eles nem viram. Aí, tem o meu corredor polonês, velho. Olha, olha. Olha, os caras correm atrás, velho. Olha o que o cara vai tomando, irmão. Olha. Só esperando, ó. Quem vai pegar? É o chapubunézinho aqui, ó. Nossa, ele não bota nenhum capacete nada. Vai tomar na cara, ó. Nossa, vai. Não, na cara não pode, não. Só quando erra. Nossa, já tá... Já tá... Olha o tanto de gente. Mano, que isso, cara. Mano do céu. Olha o que o cara tomou de lambada, velho. Já querem nessa cidade. É oito massa, cara. Olha, pegou. Mano, que louco. Olha oito, mano, em tudo que é lugar, velho. Imagina isso meio gâmbico. Esse doido já entrou três vezes aí. Olha a camisa, moto ou táxi, vai. Imagina. Olha a camisa, moto ou táxi, vai. 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 Olha a camisa, vai.